Tá lindo, amor de Deus. Não, mas é simples. Aí eu vou pegar, eu vou assinar... Oi, mãe! Aí eu vou pegar, eu vou assinar esse contrato, tá bom. Passo todos os bens do canário pra mim, tá bom. Mãe, pelo amor de Deus, isso é crime. Eu prefiro ser preso do que ser pobre. É? Só que se você for preso, tu vai continuar pobre. Igual problema. Pelo menos lá eu como coisa boa, pelo menos eu posso tomar um banho de sol em Páscoa. Um dia eu tava pegando banho de sol aqui, aí eu tô sentindo um negócio e falei, acho que é uma espinha encravada. Nada, era uma bala perdida. Aí eu tava precisando de um rote, era a mesma cor, peguei e tá aqui no meu dente. Deixa eu ver. É uma bala. Ótimo. Que que é óbvio, Júlio? Chupou limão? Qual problema de chupar limão? Não é bom não? Eu adoro chupar limão. Faz muito mal, querida. Tendo em vista a dinâmica do seu rosto. Pior que limão, querida, é acerola. Nossa, tá abrindo de chupar limão com acerola. Tô no maior baixo astral, sabe? Tá, baixo astral porque... Tô, graça. Eu pensei em adotar uma criança, né? Aham. Mas é tanto... É muita burocracia. Graças a Deus, eu tava te escutando ali. Aham. E eu e o Sonara, a gente vai adotar uma também, sabia? Jura? A Grace Kelly. Ué, não era uma? Grace Kelly. É nome composto. Pobre, adoro nome composto. Eu mesmo conheço uma Evelyn Vanessa. E eu conheço um Júlio César, que eu já disse que não, não quero criança agora. Não quero um boneco no meu ventre. Mãe, eu tô vivendo o meu auge físico. Mas... Eu ainda quero rebolar muito a minha bunda, querido. Amor... É... Então, pra rebolar, querido, você me cola uma coisa. Coloca uma coisa nele, porque são dois carocinhos. Eu nunca vi... Ele tem um cozinho pra dentro, ó. Amor, é adotar, adotar. Presta atenção. Eu também quero curtir muito ainda, entendeu? Mas quem é que vai carregar o meu legado? Quem carrega, eu não sei. Mas você, velho, uma boa cadeira de rodas te leva. Certo. Cada pergunta, que porra! Ai, sabe, eu queria era deixar tudo pra um filho. Ah, então é por isso, né, safado? É por isso que eu passei no quarto horário que tava lá dentro gritando. Vem, papai, vem, papai, vem, papai. E é safado. Acho que eu sou bomba. É. Olha, Graça, eu vou te falar uma coisa, viu, sogrinha? Fala, fala. É uma pena, viu? Mas eu não tive nem a sorte de ter um afilhado nesse mundo. Mas é uma afilhada. Tu acredita que o dia desse a chubaquina tava correndo aqui e ela falou... Júlio, 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 Júlio. Jura? Como assim, Moli? Eu só pedi faz um tempão pra ser padrinho da chuba. Eu não quero padrinho pobre pra minha filha, porra. Tem que morar na zona sul. Eu não tenho padrinho que mora na zona sul. Claro, eu não consegui padrinho de zona leste a leste oeste. Tô tão feliz. Graça, eu estou sem palavras. É que eu acho. Pra assinar o contrato, só precisa de mão, não precisa de palavras. Ué, mãe, mas você prometeu pro canário batizar a chubaquina. Era ele que ia batizar. Ela atua bem. Pra mim, é... Não jogo, mas jogo de azar. Tá. Entendeu? Sogrinha. Oi. Pode marcar o batizado. Eu tô pronto pra assumir essa missão sagrada. Pra mim, sagrada mesmo é a festa. Porque na festa de batizado eu gosto de estar toda. Aí eu vou botar uma roupa, eu vou chegar... Oi, oi, fala. Depois da festa de batismo da chubaquina, você pode emprestar roupinha pra Grace Kelly? O aluguel tá 50 reais. Mercenária. Eu tenho que arrumar o dinheiro, porra. Porco, chauvinista. Para de pegar fruta, porra. Tá meio planta. Marraia, porra. Marraia, porra. Ai, meu Deus do céu. Marraia 1. Marraia 2. Eu já parei. Eu vou pegar o sol, hein. Eu vou virar as costas. Se eu ouvir um burburinho aqui, vai ter porrada. Olha a assada que eu ficava... Porra! A marraia vai... Eita, lê, lê, lá, lá. Nossa, eu odeio quando ela faz isso. Lá, lê, 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 lê. Aí eu tive a ideia de pegar o biscoitinho, a gente põe a fita. Entende? Ah, aquela ideia da jujuba no parito ficou lindo. Gente... Que isso, mãe? Esse aqui é um presente do Pará, o Jackson Tunis. Oi, Jackson. Esse daqui é o Sombra, né? Onde eu vou, ele vai atrás de mim e ele manda... Ele faz tudo o que eu mando. Geladeira. Abaixa. Levanta. Mostra o peruzinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus. O momento é sério, pelo amor de Deus. Como é que tu vai administrar tanto padrinho assim, mãe? Qual o problema? Ele vai assinar o contrato e a benção é bom que é três vezes. Tá tudo certo. Nossa, como você é caída, hein, mãe? Tá falando de mim ou do meu peito? Das duas. E tu também tá mentindo nessa história, Brent? Olha aqui, eu vou desmascarar vocês duas. Não, no caso da Brita, você pode deixar a máscara mesmo. Aquela vizinha. Ô, de casa. Eu não falei nada. Ô, de casa. E aí, Graça. Tá se dando bem aí com o Sombra? Nossa, é uma delícia. Sombra, senta aqui. Vem. Vem rápido. Vem, pô. Rápido, pô. Ah, eu queria um homem assim. Sabia que fizesse tudo o que eu mando e não falasse nada. Pará. Aqui tá o dinheiro do Gato Net do mês, tá? Muito obrigado. Eu também queria aproveitar e levar uma palavrinha contigo. Um assunto bem sério. Cuidado que tá com herpes, hein? Ô, Maico, pode esquecer esse dinheiro aí, ó. O Gato TV vai ficar de 087. Vai ficar de grátis pra vocês aí. Porque, pô, minha filhada merece o melhor. É ou não é? Que bom, muito obrigado. Mas, olha, você precisa saber... Não, eu já mandei liberar aquele canal de homem pelado. Fica sossegado, tá? Olha só. É isso que você queria me dizer. Fala. Não era bem isso, mas eu adorei, sabe? E é um orgulho ter você no nosso seio familiar, sabe? Pode fazer uma perguntinha? Por favor. Que canal é esse pra eu bloquear? Porque eu não quero Grace Kelly vendo conteúdos inapropriados. Marraia, essa criança não foi nem fecundada ainda. Calma, meu Deus. Ó, é o seguinte. Eu só vim aqui dar esse recado. Agora eu tenho que ir. Vou correr pra pegar uma beca mais elegante pra cerimônia, tá? Tá bom. Tá bom. Até zoar, Delícia. Sinceramente, não entendo pra quem é uma beca mais elegante se a cara continua a mesma desgraça. É por isso que eu não compro uma beca elegante pra você até a tempo. Mãe, eu acho que eu mudei de ideia. O Pará, Parasite, ele vai ser um excelente padrinho pra chuba. Pode ter certeza. Não escolhe! Ah, pra que gritar? Padrinho! Com interesse! Por quê? Hein? Tu já teve filho? A Grace Kelly tá com... Porra, só um xotinho. Sai de trás de mim também, porra. Ah, parece uma entidade que é atrás, porra. Eu não parei tu levantar, cacete. Eu acho que tu levanta sozinho agora, porque na hora que tinha que levantar lá dentro, tu não levantou, porra. Fez o moço. Olha aqui, ó. Eu vou te falar uma coisa. Você quer fazer com os teus filhos? Ah, não quer escolher por interesse com os teus filhos? Então, com a Grace Kelly, você não faz por interesse. Porque os filhos é meu. Sai de dentro da minha Chewbacca. Eu vou fazer o jeito que tu quiser. É do tamanho que tá a barriga da Marraia. Tá arriscado já ter um filho ali, hein? O que é isso? Pela feiura da tua cara, tu vai assustar todas as crianças pela feiura. Tu é a verdadeira pílula do dia seguinte, brother. Ah, Matagirino! Esse que tu é. Olha aqui. Acabou a putaria. Levanta a sombra. Faz um pitinho que eu tô com preguiça. Faz igual a mim. Faz igual a mim. Oi, gente. Oi, família. Sai, sai de perto. Sai de perto. Olha, trouxe um mimo pra cada um. Ah, que ótimo. O primeiro presente é pra bonitona aqui. A primeira dama da casa. Querida dona da casa sou eu. Então a primeira dama sou eu. Vai pra porra. Olha aqui. Eu quero a fraia. Ah, a fraia. O doido foi a fraia. Aqui. Amei, amei, amei. O que que tem pra mim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E beleza não vem de presente. Graça, eu tava pensando, sabe? Eu quero passar o Natal com a chubaquira. Não vai poder. Não vai poder porque eu tô dando muito leite. Vou ficar toda babada. Não, porra. Fica feliz. Ô, mãe, que nojo. Nojo por quê? Antidiote, fiz o suco de abacaxi com manga com leite do peito. Calma aí. Leite materno no suco? Eu não acredito que você fez isso, mãe. Claro. Não tinha água pra botar o quê? Botar urina? Eu botei leite, porra. Vai, cretino. Mostra que tu tem valor, porra. Isso. Faz eu cavalgar, potrão. Agora faz a vambolê. Faz a vambolê, vai. Isso. Isso. Vai. Sem rir, sem rir. Isso. Muito bem. Olha aqui. Eu olhando pra vocês dois me lembrei daquele filme, sabia? Amigos para sempre? Não. O gordo e o magro. O quê? Eu vim pegar os negócios aí do batizado. Ô, Graça, me diz uma coisa. Senhor. O que você quer gastar dinheiro, essa dinheirada toda com besteira? Ah, jogou minha bebida, porra. Eu só tava refrescando a garganta, Graça. Lamba aí, que ainda dá tempo. Para de palhaçada, porra. Eu vou fazer um negócio do batizado. Ô, Graça, agora falando sério. Já tá tudo organizado? Então, já organizei tudo. Vou fazer uma festa. Nossa, eu vou contar um pouco de Marília Mendonça. Vou fazer um rastapé. Vou fazer um churrasco. Vou botar um pouco de cerveja. Vai ter vodka. Peraí, Graça. Peraí, peraí. Olha só. Calculando aqui. Eu acho que isso vai dar em torno de uns 200 reais. Porra, 200 reais? Tu quer me cobrar? Sendo padrinho da minha filha, tu me pode fazer uma coisa com 200 reais? Tá. Ó, na cara, tá puxado. Mas eu gosto de honrar com os meus compromissos. É, se tiver um rato, tu tem no meio das pernas. Apesar de ser pequeno, né? Ah. Olha aqui, outra coisa. Tu vai assinar o contrato? Não. Só depois do batizado. Ih, tu é brabo eu, hein? Trai muito. Gente, trai tua mulher, porra. Vai ver aonde que ela tá agora? Tá ali? Não tá. Tá fazendo o quê? Traindo. Vem, sombra, vai. Ai, eu não consigo. Agacha, lava a minha calcinha. Coitado. Lava direito, hein, porra. Saiba que tem o negócio do carro aí. Nossa. Ah, acabei de tomar as fre... Olha aqui. A magia tá explorando, coitada. Olha aqui. Vem cá, brinde. Para de rir na minha frente, porra. Pode levantar pra descansar, sombra. É... Deixa eu te falar. Vai ser o seguinte. A gente vai aproveitar, fazer todo o macete. Você vai passar lá na casa deles. Cinco horas, você vai marcar com o canário, o batizado. Aí depois, seis horas, você marca com o Pará. Sete horas, você marca o julho. Três batismos, três heranças. Faço uma palhaçada. Fala, fala. Eu quero colocar isso, entendeu? Por quê? Não desrespeitando aí o sacramento, mas três batismos? Três cerimônias? Sim, três venças. Qual que é o problema? E tu vai ter que ir. Tu vai ter que ir porque eu quero que seja um batismo inclusivo, então tem que ter sapatão. Oi, resolvi chegar mais cedo. Que saudade, hein? Ai, que bicha chata. O que você falou, Graça? Eu falei que eu tô com a bica solta. Porque eu tô com a incontinência. Eu tô falando aqui, ó. Tá pingando aqui, ó. O que eu faço com os presentes? Você pega isso aqui tudo e enfia no... Opa! Opa! Leva lá pra dentro do quarto. Vai lá! Vai, Maico! Vamos, amor! Eita, meu lindo, amor! Maico! Aproveita! Tira o atraso! Tira o atraso! Vou te levar pro céu Coloca aqui na minha Ufa Ô, Sombra, cuida aqui da chubaquina, por favor. Deixa ela posicionada pra coisa da cerimônia, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a distribuir... Ué, quem que deu o bolo pra eles, já? Eu não fui. Ué, peraí, mãe. Tá escutando esse barulho? Tem alguma coisa vibrando. Não sou eu. Vibrando? É. Eita, porra, o meu vibrador. Deixei coisa... Ah, não é não. É o celular. Cara, você usa vibrador, brother? Que nojo! Não, não. Agora eu tô usando celular. Porque esses modernos fazem o mesmo, ué. Gracinha. Cadê o padre? O padre aqui, a mensagem dele, ó. Estou preso no engarrafamento Rocha Miranda. Gente, mas que demora é essa? Pelo amor de Deus. Eu tenho que voltar pro bar. Voltar pro bar? Então assina aqui, ó. Fecha o favor. Assina, volta lá. A gente coloca o homem no teu lugar. Não tem problema nenhum. Só assinar. Não tem homem nenhum aqui. Só tem moacir. Ele não pode. Ele é o pai. Aqui, ó. Marraia é o homem. Então tá. Ih, pessoal. Já estão na cerimônia. Desculpa o atraso aí. Cheguei pra batizar a minha filhada. É... Mas filha, o que que tu fez? Que merda que tu fez? Pelo amor de Deus, Britney. Mãe, eu fiz tudo a gente. Tinha que tu mandou. Tu varou cinco horas. Tu varado fora com o canário. Seis horas. Tu varado fora com o pará. Sete horas. Tu varado fora com o Júlio. Eu falei todos juntos na Reciclo para batizar a menina. Não pode ter atraso. Ô, pará. Que história é essa? Seu padrinho. Eu sou o padrinho da chubaquira. Não, não. Padrinho da chubaquira sou eu. Olha só. É melhor tu vazar, senão a chapa vai esquentar, irmão. Ó, tu tá sabendo que eu tô aqui com a arma carregada na cintura, né? Cuidado que ele tem chifre carregado, hein? Gente, o que é isso? Suzu, suzu, suzu. O que é isso? Não, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Vocês iam começar o batizado sem o padrinho, eu? Não, no seu caso tá mais pra madrinha, né? É... O madrinho sou eu, hein? Respeito, pará. Respeito que a madrinha sou eu, tá bom? Madrinha... Aí eu tô todo confuso agora. É, o que que tá acontecendo, hein? Não, 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 peraí, peraí. O padrinho sou eu. Olha aqui o contrato aqui, na minha mão. Hein? Isso é um contrato de doação. Tá transferindo todos os seus bens pra chubaquira, sob administração da Graça. Hã? Ah... Ai, tava pressando meu pescoço. Mãe! Ai, tá vendo tudo preto. Ô Graça! Ô Graça! Ô Graça! Oi, oi. Ai, gente, qual que é o problema? Qual é o problema da menina ter três padrinhos? Qual é o problema? Porra, acho que ela tem três pais, não sei. Três pais? Quer me fazer um favor de explicar isso direitinho? Por favor? Tu tá cansado de saber, moci? Que a gente tava abrigado, ficamos três dias solteiro. Aí tu sabe, né? Que eu engravido no piscar do olho. Quando a chubaca tá piscando, então... Ah, quer dizer então que você dormiu com outras pessoas, não é? Não, eu tava acordada. Não, não, não. Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Que causada é essa? Feia! Oi, querido. Não é. Eu estou horrorizado, tá? Eu confesso que eu esperava mais de vocês. Marco, eu não quero mais nem olhar na tua cara. Ai, ai! Vou embora. Tá, vai. Eu também vou. Tô. Partiu, canário. Ai, seria... Nossa! Eu tô leve. Graça, acabou a proteção contigo, tá? Ô, 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 Sombra! Vem comigo! Ah, não, Sombra, não! Ei, Sombra! Perdeu Sombra. Meu Deus, ele não fazia uma sombra tão grande. Ai, isso é na frente do marido. Ela não tem ação, não. Ai, que vez. Falta, amiga. Fica calma. A tua sombra tá aí, ó, intacta. Tá aí. Por quê? E nós estamos aqui pra você. Ah, eu preferi o Sombra, sabe? Credo, mãe. Não, tô sendo sincera, cara. Ai, isso tá mal. Tô subindo uma beija agora. Aqui, eu posso ser padrinho. E eu posso ser a madrinha. A Sombra tá ali e bora. Então tá, melhor assim, tá? Em família? É, tudo em família a gente sempre resolve melhor. Oh, tá com saudade, minha Sombra. Ai, ele voltou, vem cá. Mãe, você tá levando o Sombra pro quarto? Sem sombra de dúvidas. Adoro voltar pra casa, sabia? Poder ver meu bem mais precioso, sabe? Tá num mimo com chubaquira, que a gente quer querer a tua filhinha mais nova, né? Não, minha filhinha mais nova é minha piscina. Tem gente que planta árvore, eu plantei azulejo, viu? Que lugar lindo, que lugar lindo isso aqui. É uma beleza mesmo, pelo que eu use tão pouco. Pena era pra você desunir com essa miserinha aí, né? Porra. Isso ia ser uma pena, pelo amor de Deus. Olha que me desce uma gelada que eu tô quente por dentro, vai. Ué, mas não vai abrir teu bal hoje não? Não, já abri muito de noite, tô cansado. Ah, tu tem que se meter, porra. Tá bom, então é pra já, né? Mãe? Que que é? Sabe o que eu tava pensando? Tu podia me colocar de frente no meio da nossa filial pra eu tomar conta. Colocar você na frente da minha empresa e achar que a empresa é fantasma. Não. Filha, pra você fazer isso, nós temos que resolver tua fachada, tá entendendo? E tua fachada a gente resolve com o quê? Dinheiro. Não, milagre. Olha aqui, mãe, eu não sou feia. Eu sou exótica. Ah, ela tá sensível hoje. Tá bom, filha. Vai lá pra dentro. Vai, ela tá de TPM. Fica assim. Toma, graça. Tá bom. Vai, passando. É... Ainda bem, né, que teus negócios tão indo bem, tão expandindo, né? Ao contrário do Brasil. É, ao contrário do Brasil da tua mulher, que tua mulher também tá bem expandida, né? É, realmente a Sueli, ela gasta muito dinheiro, né? Parece que o dinheiro dela vai todo pelo ralo. Uma coisa pra você levar pra tua vida, Canaro. Chifre é igual bactéria. A gente não sabe o que a gente tem, mas a gente tem. Ah. Olha só. Eu e Marraia, ó. Tamo assim, ó. Quem tá comendo quem? Pelo amor de Deus, que a Marraia, a miseria que tu carrega, ela quer ter pra fazer as coisas. Ô, Graciela, tô falando de outra coisa. Ah. Depois, ela vai te explicar. Olha só, eu quero pagar as coisas que eu... as minhas dívidas contigo, meus pendurados. Vai pagar o quê? Vai pagar com cartão? Claro, eu não trabalho com dinheiro vivo. É. Tu não tem dinheiro, hein? Aqui. Passa, porra. Vê se tá. A senha. Eu sei qual é a senha. Eu sei qual é a senha. Deixa eu ver. Minha senha é grande pra ninguém roubar. Tá. Ó. Não falei? Deu ruim. É, problema no meu chip. Esse é problema de bolsa, isso sim. Olha só. Eu vou cobrar juros, hein? Tá. Só não faz igual o governo, porque ele não gosta de concorrente, tá bom? Porque tudo eles cobram junto. Treme tudo, vai! 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 Vai, vai! Não dá de fútbol, você me arrumando, né? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Porra, eu cheguei, cacete! Porra! 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 É fora o elástico! Inferno! Eu já falei que eu não quero que brinca de elástico na coisa da porra da cozinha, porra! Vai quebrar o fogão? Sabe que eu comprei pra excelência 78 vezes! Olha aqui, ô, Pabrio! Desculpa! Olha aqui, tu fica aí sentado o tempo inteiro, hein? Saco cheio! É assim que tu quer crescer? Ué, a chubaquira tá em fase de crescimento, fica o dia todo no berço e ninguém fala nada! Olha, Pabrio, tu não me responde não, hein? Que eu saí de casa, tu estava com essa bunda sentada no sofá! Eu estou voltando pra casa, você está com essa bunda no mesmo lugar! Se isso incomoda a senhora, não tem problema, eu troco de lugar no sofá, pronto! Eu vou trocar de lugar o meu chinelo do meu pé pra tua bunda! Não, não, não! Tu quer ver? Seu puro! É que eu tô treinando pra ser estátua viva, é isso? Tu vai querer meter esse Miguel pra mim? Esse Miguel? É! É Miguel! É Miguel! Tá! Miguel Falabella! Olha aqui, eu já fui estátua viva, tá bom? Duvido! Dezembro de 87! Eu estava na Avenida Paulista... Ué, tu morou em São Paulo? Em Catanduva! Não, sério, eu trabalhei com arte! Arte? Arte? Sim, eu fiz uma escola de coisa pra pintar, aí o professor veio e falou assim, ah, não sei o quê, eu falei, ah, eu pego no pincel e pinto! Caraca, eu cheguei na hora do pinto, brother! Quanta hora vai chegar? Não, eu tô falando pinto do pintar, o ato do pintar! Olha aqui, e aí eu pegava o coisa, ele falava pra pegar, aí eu pintei assim com... E aí? Tudo foi... Me lambuzei! Ah, porra! Maneiro aí, brother, maneiro! Tô falando na tinta! Era tinta guache, ó! Toma banho que sai, ó! Ainda bem que eu não sou da área da arte, brother! Ainda bem! É, até muito não me puxou, porque eu sempre pintei e bordei! Agora tu vai trabalhar! Vai! Não faz nada, né, brother? Não faz nadinha! Tu também não faz corda! Pô, eu trabalho todo dia e ainda dou conta de uma mulher muito da gostosa, brother! Não, quem dá conta é ela, porque é conta de luz, gás, telefone, porque aquela mulher come que nem uma vaca com aquela rabinência! Rabinência não é invejada! Vou pegar meu telefone. O que é? Olha aqui, pra te mostrar que eu estou acompanhando os pontos de venda que o Pablo tá trabalhando Cadê? Com os pontos de venda de pedismo! Tá aqui, ó! Eu acompanho aqui, ó! Eu posso ver lá! Aqui, ó! Rocha Miranda! Tudo uniformizado! É bom lembrar isso! Tudo uniformizado, ó lá! Isso! Que eu estou fazendo um franchise do Coisa de Pedismo, então eu vejo aqui, ó! Câmeras escondidas, amorzinho! Tá achando que é só no Domingão do Faustão? Que rica! Aqui, ó! Uniformizados! Uniformes maravilhosos! O que eu costumizei é que os rapazes estão aqui só com um vingo no mamilo e as meninas põem só o fundilho pra fora! Eu entrei pro sindicato! Ão, Ão, Ão! Chega de patrão! Eu quero investidor! Ah, é? É! Eu queria investir em você! Tu acha que é minha dona sem investir? Você nasceu de mim! Você é parte de mim! Ó, moé! Oi! Eu também sou parte de tua! A minha parte estranha! O que você vê aí no meu cabelo? Ah, mãe! Ô, mãe! Porra! Que susto, porra! Olha aqui o Mike! Que tubo de cabelo que ele me arrancou! Essa bicha má! Para de chamar e de bichamar! Porque ele não é uma bicha boa, porque ele dá pra todo mundo! Ah, eu... Eu também sou boa, mas não consigo dar pra ninguém! Senta aí! Senta aí que eu vou te falar uma parada! Senta aí! A minha vontade é de pegar teu couro cabeludo, arrancar, tirar o scalp igual índio, com o dente e botar aqui! Nossa! Não machucou, não? Ei, meu porra, não! Bota gelo, senão vai roxear! Foda! Falar contigo, Mike! Tá! Aqui, a ideia da Marraia não é ruim, não, sabia? Ó! Fábio, vai lá pra trás! Eu? Fala! 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 Ah, cuidado! Cuidado que queima! Aqui! A mamãe, tá! Ela depila muito com pinça, então ela foi tirando o volume dos pubionos! Tu não quer me emprestar, não? Que eu queria fazer um... Às vezes eu quero fazer um espenteado, queria fazer uma trança na go... Cê não usou! Dá uma olhada só como é que ficou! Cara... Meu Deus, cara, arrancou um pedaço do couro cabeludo da Brice, dá pra ver o... Dá pra ver nada, dá pra ver nada, porque... E o couro... Bota gelo, bota gelo! Bota gelo, bota gelo! A sorte... A sorte... Aqui, aqui, vai, espia a sorte, vai, vai... A sorte que a Brice tem o rosto forte e ninguém presta atenção em nada, só na cara! Não dá pra anotar, não dá pra anotar, não! É por isso que eu não faço mais sociedade com família, vocês são tudo 22, mano! Querida, eu sou 24! Parabéns! Para de se classificar como se fosse um número! Tá certo! Você é um ser humano, independente de qualquer coisa! Eu vou te falar, Maico, quem se mistura com os porcos amanhece com o rabo torcido! Menina, eu devo ter dormido com algum porco, porque eu acordei com... Não! Eu não vou ficar aqui ouvindo isso, vou pegar meu capacete... Porque eu protejo a cabeça! O que é isso? A campanha de camisinha, porra? Mas pra quê? Como é que ela vai fazer? Olha só! O que que é? Será que vocês poderiam brigar lá fora ou discutir lá fora que tá começando o meu programa que eu gosto de assistir? Tá bom? Se a senhora puder até pegar a batatinha que tava por aí, que eu tô com uma fominha... Só sai da frente, bota só esse peito pra esquerda que eu já... Aqui! Ah, melhor! Obrigado! Aqui, tá bom? Tá ótimo! Olha aqui o seu puto! Aí! Tu tá achando que eu sou a escravinha da casa? É! Porque você põe a tua bunda daqui pra cá, aí depois fala... Não, mas não tô conseguindo emagrecer que eu tô com um pereóide! Eu vou pegar milho pra vocês! Ei! Vai fazer pipoca! Tá vendo? Pipoca! Opa! Não tem opa nenhum! A pipoca não é pra fazer coisa porque o pobre não come pipoca sempre. É só ano de copa. De quatro quanto o ano. Tá ouvindo o barulhinho da pipoca rindo no chão? Tô! Que isso, mãe? Que isso, mãe? Que maravilhoso! Acabou o vidro! Já tá vazio! Acabou! Pronto! Que maravilhoso! Agora eu quero ver! Amor, eu quero ver! Pra quem? Pra quem? Pra gente? É, vocês vão ficar de castigo. Você e Michael. Que isso? Ah, e o Pabro? O Pabro não, que ele tá trabalhando na empresa despedirmo lá da mamãe. Mas a gente desperdiçou milho pra caramba aí! Então, se comportando como galinha, é milho que vai ganhar. Olha aqui, quem se comporta como galinha aqui é ele! Epa! Calma! Isso é ridículo, seu estrupício! Estrupício! É quem te pariu! Como é que é? Como é que é? Eu parei sem pensar, eu esqueci que tu era mãe dele! Acho melhor. Ai, que ódio! Que ódio! Vai pro milho! Nossa, eu não concordo mesmo! Vai pro milho agora! Ai, como dói! Como dói! Como dói! Como dói! Ai, gente, dói demais! Eu me dei! Olha! Atender! Alô? Como é que é? O ponto de onde? Liz Vasconcelo? Aconteceu o quê? Ai, não! O que que aconteceu? Arrastão no ponto de Liz Vasconcelo. Arrastão. Olha lá, tá vendo? Tem que ficar atento na atividade. Eu canso de falar isso, pô! E você não tá fazendo nada, tá sentado aqui? Se você não tivesse com a sua bunda sentada nessa cadeira, as coisas podiam estar diferentes, né, Pabro? Olha, sinceramente, gente, eu vou formatar minha vida. Eu tenho certeza que eu tô com vírus. Mãe... O que que é? A gente pode sair daqui? Não! Olha, Canário! Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal, não, ué? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara. Isso depende do ponto de vista. É, né, ô Pará, vive com esse saco vermelho aí cheio, né, mano? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, 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 Pará, olha só. Vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora, não. Pois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você. Quem? Birunda. Repete esse nome. Birunda... O que é? O que é? Aqui, sócio. Tudo em cima? Oi, ô. Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade. Vem cá. Chega aí, canário. Aham. Chega aí, fala aí. Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota. Ah, demorou com outra moto, meu irmão. Eu carrego tua mulher pra minha cama. O que? O que foi, mano? O que foi, cara? Todo corno é mal-morado, hein? Cadê aquele sorriso bonito? É... O que foi, canário? Sacudo. Porra, eu tô educando, porra! Porra, não se pode dar educação numa favela! Porra! E aí, dona Graça? Tudo bom? O que é que é isso? Pesão, pesão. Não, é arruda. É arruda porque se soubesse a quantidade de mal-olhado que eu tô onde eu já passei isso daqui. Não, quer nem saber. Aqui, uma arruda pra melhorar a rabuda. Ó, eu vim cobrar aqui a taxa do astróleo que eu mandei colocar na comunidade aí. Que asfalto? Cala tua boca, eu não te perguntei nada. Que asfalto? Hein? Porque eu passo pela rua só vejo vala. Pois então, colabora pra não aparecer nua, tá? Gente, tá ameaçando ela, é? Cala tua boca. Tá me ameaçando, é? Não. Eu só vim pegar o dinheiro pro cimento pra eu tapar os buracos. Ah, é? Porque dia desse eu caí no colo do homem. Meu Deus, mãe! Nossa, acho que era gostoso. Ai! E aí que pergunto eu, parar não te viu não, hein? Parar? É. Não, porque eu boiei de frente. Eu... Eu boiei aqui, ó. Ele achou que era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Eu tô pegando marquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho. Tá, tu quer ver meu chinelo? Deixa com uma marcona, tu quer ver? Não, mãe, relaxa. As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos, outra em Bras de Pina. Fica tranquilo, vai ter vários pontos. Relaxa. O único ponto que me relaxa é o ponto G. Deixa eu achar aqui meu telefone. Deixa o meu telefone... Ah não, tá aqui comigo. Ah, tá. Alô? Ah? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não. Claro que não. Passaram agora a ração e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? Meu Deus do céu e o Teófilo Ottoni? Eu não sei se Teófilo Ottoni também, cara. É os dois, claro que são eles, mãe. Meu Deus do céu, vem aqui. Faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vem aqui que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e Teófilo Ottoni. Mãe, era o Birunda. Birunda? Eu tô falando... O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda. Birunda, pelo amor de Deus, que é esse homem? Ué, Birunda? Ah. Eu já ouvi falar nesse nome aí. Tu conhece Birunda? Porque se fosse Enzo ou Valentina, eu ia saber que não. Porque eu só tenho esse nome. Agora, Birunda é uma parada curiosa. Mas por que isso? Lembrei. O que que é? Conhecido do Canário, eu vi Canário falando dele. É isso, cara? Agora tudo fecha. Ah, nossa. Meu Deus, olha que louco... Meu Deus, eu tô completamente insana. Meu Deus. Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha. Porque ele sabe que as sapatão é segurança boa. E eu? E eu? Segurança? Você o que, Pabllo? Você o que com 16 anos parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho hernia de disco por causa de você. Ah, o Canário tem que rever essas amizades aí dele que ele anda andando. Tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo. Para, para um pouco, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com esse desgraçado. Vai, Pirunda. Aquele que... Vai. Agora tu saquei, né, Canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto. Do teto da comunidade, né? O que que é isso, Graça? O que que é isso? O quê? Vamos conversar. Tu tirou o leite da boca dos meus... dos peitos dos meus... Corra, tu já entendeu. Ih... Oh, Graça, ó. Eu nunca mexi no teu leite, não, hein? Por que tu não quis? Quê? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte, uma vez eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso. Ahn... Obra de arte que eu tô dizendo. É, eu acho bom. É, claro. Porque não vai me faltar com respeito. Não, não é. Olha aqui, Canário. Que você era corno e todo mundo já sabia. Agora, bandido? Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar. Mas... Mas o meu bar? Eu sou apenas um comerciante do varejo. Eu vou dar com o varejo com a minha mão, a varejo na tua cara. Porque o tu é atacada. Mas o que que é que tá acontecendo, Graça? Eu não sei exatamente. Os meus pontos foram roubados. E é um tal de um birunda que vai pra cá. Que birunda que não sei o quê. Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Ah, birunda é um compasso no Pará. Olha esse Pará sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pablo. Mas é ver, o Pará anda com gente suja mesmo. Já disse que ele tava pegando ovos. Diga que é uma mulher porca. Mãe! Mãe! Eu descobri tudo! Esse plano sujo e pérfido! Ô, o celular é meu, hein? Eu e a minha dupla. Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor. Vai. Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou. Mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora. Sabe por quê? O pirunda veio e me ligou pro celular do Pablo. E eu me fingi que era de Pablo. E ele falou assim, Aí, Pablo, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio. Teófilo Antônio, mãe. E relenco. E relenco. Viu? Tem nada com isso. Não, tem nada com... Pelo amor, me fecha aqui uma toalha, a favor. Fecha aqui. Eu não acredito. Eu não acredito, Pablo, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho. Eu vou desmaiar. Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma, calma. Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, foda-se. Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, não tá do mal. Maico, chega, tá? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É horrível mesmo. Olha eu. Porra! 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 Mamãe, mamãe, eu não tenho palavras. É isso. Eu... Eu nem sei... Caramba! Canalha. Você é um canalhão mesmo, mulher. Olha aqui, você tá sem palavras e vai ficar sem dente. Você vai ter que aprender a respeitar o que é dia mais sagrado nesse mundo. A nossa família, mãe? Não, o meu dinheiro. Mãe! Oi, Fra. Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá, tudo certo. Por quê? Eu tava aqui só pensando assim... Onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Para, Delice. Então foi aí, Britinha. Por quê? Não! Caraca! Pelo amor de Deus! Mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando! Tava perto, eu tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Gacinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim. Do bingolinho do meu marido. Porra, chave. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que que eu tava falando? Aí, né? Ô, Frávio. Aí, como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho, me desejando com muito desejo. Só no sonho, né? Que na vida mesmo os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei, cara, de que tu tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai, pra esse cachaceiro. Epa, epa! Cachaceiro, não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve. Quem tinha que pegar pesado comigo era você, mas na hora não pega! Ai, porra! Ah, pra porra! Eu, hein? Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta aí. Ué? Como assim quem vai pagar a conta? Tu! Baratinho, paga pra ele. 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, eu não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Calhau me amarro. Pena que é caro. Dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Por que que? Tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te dava de graça. Não, não. Obrigado, viu? Valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comer teu bacalhau não é uma oportunidade. Desespero, né? Gracinha, o que que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tibum? Tô afim de dar um tibum nua pra meu peito fazer igual a âncora. Bater lá embaixo. Pá! Ô, mãe! Que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona. Tem que me mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do lago Ness. Ai, cruze! Vamos parar lá pra dentro que eu tive uma ideia. Vamos parar lá pra dentro. Eu quero saber porque que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vambora. Por que? Te amo espanhola. Sem ter chorar. Te amo. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Calhaçada, tá? Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Olha aqui. Eu quero saber porque que não tem ninguém lá naquele bar. Eu quero saber se você já lavou as louças. Eu quero saber se você varreu essa casa. Não lavei não. Não varri a casa não, porque eu tô colando minha unha. Então você para de colar a unha, vai varrer depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha não, hein? Você é preguiçosa. Ah, mãe. Aí eu vou ter que defender a Sara. Sara não é preguiçosa. Ela tá em modo avião, não é, Sara? É, isso mesmo. Meus chinelos vão entrar em modo avião, vai ficar... Galera que eu tô turbia, não é, amiga? Nossa, que ignorância, né? Quer ver? Falando assim com a sua filha. Buenos dias, família. Buenos dias. O que tá, rapaziada? Tava tocando a minha vida. Minha vida mesmo tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor, pra eu comprar um pó compacto que o meu acabou? Usa o pó compacto dos móveis. Porque tem tanto tempo que não se limpa esses móveis que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do móvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente, mas que caminhão de grosseria, mãe! Uuuuh! 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 Aí, gente! Foi só o Maicon parar em caminhão, a caminhoneira chegou. Olha aqui, não me estressa, não vou deixar essa dona. Ó, bota táxi, cara. Tá igual a Brit. Como? Tá dando nada. Ah, olha aqui, ô, Marraia! O teu governo, querido, eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando morrer. Sem gracinha. Olha aqui, ó. Você sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada? Tá tudo caído? Curioso, meus peitos também estão caídos, eu tô aqui firme e forte. Nossa senhora, hein, Pedro Visto, a única coisinha alta aqui sou eu, né? O quê? Ai, sabe o que eu peço? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada, que é a radica que eu tô ótima. Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você tá tudo nas trevas. Posso saber por que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz, chupa invejosa. Chupa? Nossa, chupa tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Meu amor, assim, mãe. Não, não tô falando desse negócio, é um outro negócio. Tá, vai. Tô vendo, lá vem merda. O que que tu fala? Ai, cara, como é que tu fala? Nossa, mãe... Tu tá achando que tá falando com esses amiguinhos? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma, que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas isso aí é o cartãozinho do Homem do Peixe. Vai vender peixe agora? É o topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de esquerda. Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, quem é isso? Maicon, pela morte, tu vai chamar tua irmã de pir... Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara? Vê se se tem vestimenta? Porra, Maicon! Essa menina é da igreja! Olha cá, minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete paguete. Que isso? Pesquete paguete, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro, porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no peixe que paga. Ah, não! Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim, não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criança. Nossa, não, 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 não! Maicon, vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou! O que é isso? Não! Para, Marraia! Não vou! Tu vai! Ai, meu Deus! Tu vai! Gente! Filha, calma. Babando? Filha, calma. Não baba. Tá babando? Cadê o homenzinho da mamãe? Tá aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui! Moé, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Aí, ó. Não consegui os peixes. Como assim não conseguiu os peixes? Não consegui! Meu Deus! Não consegui os peixes agora. Não consegui! Ai, meu Deus! Tá chegando o cliente! Improvisa! Improvisa! Canta, canta, canta! Eu tô na brisa e na minha bala que delícia! Hoje eu tô de boa, eu tô na brisa! Na minha bala que delícia! Eu sei o cantor! Êh, 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 êh. Êh, 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 êh! Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? Que bom que você chegou aqui ao nosso Pesco e Paga. Não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos dos peixes, todas as marcas. Tem o Tambaqui, Tambalí e Tambacular. Ô! Legal! Não, é bem legal mesmo. A gente vai pedir que a gente não possa passar sarrafo, a gente tem que se pescar com a vara. Não, e assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não, a norma não mora aqui, a norma é duas ruas de trás. Não se dá com a mãe? Aqui sou eu mesmo, a graça, entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha, cadê os peixes? Peixes voadores, estão voando, daqui a pouco volta. Ah, entendi, eu só não quero é pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito, você tá falando, porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. E eu, eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu também, manjubinha me dá assim, água na boca. Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro o robalo. Eu gosto do robalo, o robalo só é perigoso, porque por conta do tamanho, ele te aça o pirarucu. Menos, se te mostro o meu pirarucu, você grita. Ai, ai, bem me quer? Bem me quer de novo. Bem me quer outra vez? Bem que me quis. Ai, meu amor, enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Ô, Brito, loucone. Oi, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco! Pessoal, eu bordo um minuto de reflexão. Ih, tô grigona, mãe. Mãe, você viu como ela tinha... Parei. Mãe! Pra tu aprender a tu não falar assim comigo, não, porra! Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brito. Me dá um pezinho aqui. Me dá um pezinho aqui, que eu vou pegar ela. Me dá um pezinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis aqui. Eu não sou tua empregada. Se quiser, vem aqui e pega. Mãe! Pega aí, Geraldo. Pega. Abusada. Ai, acertou no Geraldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão Geraldo. Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá dentro da porra do início do episódio que soltou essa porra de ventilador, porra? Ah, pra porra, também lá que eu... Ah, porra. Ai, desculpa, a gente acabou arrumando muito, mas agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, tá, que barulhesse de obra lá atrás, gente. Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não, põe um fone no ouvido. Não, não, eu tô dizendo que atrapalha os peixes, espanta os peixes. Não, querida, aqui dentro a gente tem tratamento acústico. Gracinha! Ah, porra, moço. O que que é? Tá ouvindo essa barulheira toda aí? Sabe o que que é? A prefeitura tá fazendo uma obra na rua de cima. Ah, meu Deus do céu. Cara, a última vez que a prefeitura fez obra, eles começaram quando era visto, foi terminar, já tinha o terceiro filho. Gracinha, o pior você não sabe. Eles estão quebrando toda a escadaria. E olha, vai demorar muito tempo pra ficar de pé. Tá igual você, Lernão. Gente, só pode ser mal olhado, mas eu vou, eu vou lá falar com o pastor, eu vou lá. Mãe, pastor? Tu não tava na macumba? É. Não, terça-feira é macumba, hoje é pastor. E domingo? Domingo é missa. Não, vai pra lá, o cachacelo. Vai, ó, você é cachaça. Mãe! Ó, o que que é, Vrith? Olha só, eu vou te chamar o negócio. Fala. Eu não tô gostando de desempenhar o trabalho que você mandou desempenhar. Então tu vai ter dois trabalhos, de fazer sem gostar. É, eu não sou tua empregadinha. Tô na brisa! Fala abaixo. Fala abaixo. Eu não tô nem vendo peixe nenhum aqui. Ele está na profundeza. Tá lá. É. Quer saber? Eu não vou ficar de bateção de boca aqui não, sabe? Quem é que tá batendo boca aqui? Você. É verdade, eu tô batendo boca. Ih, é verdade. Desculpa, eu tenho humildade pra reconhecer quando eu errei. Desculpa. É humildade, eu tô vendo humildade. Olha, vem cá, magrista. Ah, não. Eu envergo essa magrice em dois tempos, porra. Vai falar assim comigo? Ah, não. Ele foi corantoso. Parece um bichinho pau. Ah, porra. Ih, é, 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 é. Você joga nessa brisa até o dia amanhecer. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vem de almoço aí, cara? Pô, claro, amiga. Olha aqui, ó. Cardápiozinho pra você, ó. Batatinha frita, molinho de bacalhau, pastel de cabelo. Tudo bom? Como é que você tá, cara? É, prazer, tá? Eu sou Graça. Qual a sua graça, sem ser eu mesmo? Eu sou Valdir. Valdir, que delícia. Olha, Valdir, eu não sei se comentaram que eu já namorei o Valdir, né? Foi na época de escola, eu tava ali, segundo, segundo grau. Aí ele botava na sexta. É assim, ó. Você namorou o Valdir, é? Eu namor... Ah, vai pra lafada. O homem tá morto, porra. Tá enterrado lá, duro, tu vai ficar com inveja do... Tá bom, tá morto, tá morto. Se bem que a parte do duro tinha que ter inveja mesmo, né? O que é isso aqui, hein? Escorrega, né? É um martelo pezer. Quer dizer que a galinha velha das costas, a galinha nova, assume o campo? Não, mãe, tava conferindo aqui a ferramenta do moço. Valdir, vem cá. Tudo bom, Valdir? Tudo bem? Então, Valdir, o que eu tava te falando? Você tá fazendo o negócio da obra, né? Você que tá na obra? É, eu sou o mestre de obra. Tu que é o mestre da obra? É, se mesmo. Se eu não tiver junto, a obra para. Ah, a obra para se ele não tiver junto. Aqui é a nossa... Eu te falei que eu tenho um centro poliesportivo? Tem. Não. Isso aqui tudo é seu? Tudo é meu. Eu não tenho necessidade de mentir. É. Eu quero que Deus me tire a minha voz, se eu tô mentindo. Isso aqui é muito engraçado. Então, essa piscina aqui, na verdade, é a parte aquática. Eu queria até te convidar, porque, assim, geralmente quem usa é só os associados, né? Aí tem que fazer o exame médico, ver se tem micose, e tu vai poder entrar sem ser isso. Olha que legal. Que legal. Agradeço, te agradeço muito. Mas a gente pode deixar pra outra hora? Por causa de quê? Que eu tô no meu horário de almoço, eu preciso comer alguma coisa. Marquei tanta coisa pra tu comer aqui, ó. E variado. Ô, dona Graçá, tá roubando minha clientela aí? Que vacilação é essa? Vá pra porra. É... Eu queria até te mostrar o nosso teleférico. Mas eu não conheço o teleférico. Sim, a gente tá construindo na parte de trás ali, só tá faltando o cabo. Ah, que legal. Senta aí, senta aí. Senta aqui. É... Aí eu... Ah, abaixou minha pressão. Mãe? É... Não, eu tenho uma pressão muito... Entendi. Eu tô vendo bicos. Você quer comer alguma coisa, Valdir? Aqui nós temos vários pratos light, sabe? Você pode comer sem culpa. Eu te agradeço, mas é que eu não gosto muito de coisa light, não. Preciso de uma coisa com mais sustância. Ah, cheguei! Tô no paraíso! É que eu tomei corticoide muito tempo por causa da varice. Olha, enchi pra caramba, né? Ai, tô cheia de sustância. Tô confiando. Tô confiando, cara. Que barato. Só deixa eu te falar aqui com a Sara. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Deixa eu te mostrar. A água aqui, ela é quentinha. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Convente esse homem a não ir pra essa obra. Essa obra tem que parar pra ter silêncio pra esse peixe poder coisar e fazer os pés que pagam e voltar os criantes, pelo amor de Deus. Ui, mas não tem nem peixe na piscina. Pra tu ver a merda que vai dar, se ainda tiver barulho, vai lá e convence o mestre de obra. Não, mestre de obra não. Só trabalho com engenheiro, só faço engenheiro. Eu não tenho distinção, preconceito com classes. Falou o dadivoso do morro, né não? Ah, não! Queria da próxima vez ligar a seta, tá fofa? Porque eu não ouvi o barulho da buzina do caminhão aqui pra entrar na conversa. Da próxima vez eu vou passar com a roda do meu caminhão na tua rodinha, quer dizer, rodinha não, né? Arranca essa piscina que eu tava lá. Vai! Vem! Vem, porra! Vem, porra! Vamo, parou, porra! Olha aqui, eu queria inclusive... Cadê os peixes? Cadê os peixes? Não consegui peixes. Agora eu vou ter que improvisar? É isso? Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Olha! Nós demos visita! Desculpa, eu tava assim, simplinha, não me arrumei. Ele não sabia que ia chegar à visita. Quer um cafezinho? Acabei de passar. Não, obrigada, que eu ainda não almocei, eu tô com fome. Brits, querida, eu vou aceitar um cafezinho, sim. Vai lá dentro e pega. Não ofereci pra tu, ofereci pra ele. Oi! É... Eu só vim aqui avisar, querida, que o almoço já tá pronto. O recado está dado, pode ir pra dentro. Rala, 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 rala. Vou demitir. Ai, mãe! Cara... Oi, desculpa, Val. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, dona Graça. Ah, não, Val, nossa, tua mão é cheia de calo, cara. É, de trabalhar na obra, né, de pegar coisa, fazer força. É, pegar coisa. Tu me mostra tua marreta que eu me mostro meu pedregulho. É um pedregulho. Olha aqui, deixa eu te falar. Val, tu vai almoçar com a gente? Vai, eu vou. E é por conta da casa. Olha, sabe o que nós temos? Aham. Nós temos bruxeta. Gosta? Gosta. Gosta. Eu também gosto de bruxeta pra caramba. Eu tenho uma cruxeta. Quentinha, quentinha. E aqui tem teta. Vamos jogar!